Então pessoal, estamos aqui mais uma vez, convidando vocês para a escada do fina, 4 por 3, braço a honra, segunda-feira do carnaval, a escada do mês, vamos estar juntos, essa coisa que lhe está vendo, esta coisa que lhe está vendo, samba sete, vamos estar juntos, segunda-feira do carnaval, convite de amigos, conversa de amigos, e vamos estar juntos, abraço, obrigado, obrigado.